Estive analisando a candidatura a Bolsonaro por esses dias, com o Bolsonaro doente, e hoje o Jornal Folha de São Paulo confirmou algumas coisas que vinham chegando até mim por amigos e colegas que são mais próximos da política e próximos do Bolsonaro. A minha intuição estava certa, quer dizer, está se configurando realmente uma divergência interna na campanha do Bolsonaro, isso já estava mais ou menos claro no comportamento da Janaína, e depois isso escapou das mãos da Janaína e foi parar num outro recanto. Parece que o grande golpista dentro da campanha do Bolsonaro é o general Mourão. Tudo indica que ele ficou tentado a achar que ele pode chegar ao Planalto com mais comando do que ele imaginava, e está se aproveitando da doença do Bolsonaro de uma maneira extremamente parecida com a de outros vice-presidentes, com uma diferença, os outros esperaram o candidato deles tomar posse. O Mourão está com sede demais. Então agora, recentemente, o Bolsonaro vem mostrando uma debilidade física muito grande. Hoje, na Folha de São Paulo, inclusive, saiu, não estava conseguindo fazer a barba sozinho mesmo antes da segunda operação, e agora piorou. Não consegue comer, está fraco e não pode falar. Quando ele fala, ele junta gases. Isso não é uma piada, isso é verdadeiro. O médico mesmo falou. E tudo isso seria muito até bom para o Bolsonaro, porque quanto menos ele participa da campanha, melhor para ele é, porque ele é a ideia do mito. Aquele cara que se falar estraga a mitologia. O mito é aquele cara que não aparece, que fica só no imaginário popular como um cara que vai resolver as coisas. Isso é a ideia do mito. E ele funciona bem assim. Se você levantar o passado dele, se você deixar ele falar, ele vai perdendo pontos. Então, a situação dele era ótima. Só que a hora que ele cresceu nas pesquisas, surgem, obviamente, no meio de ratazanas que ele vive, surgiu aí uma série de pessoinhas que disseram. Bom, agora é nossa vez, né? E aí vem a história do golpe, né? Quem gostou de golpe de 64 acaba sempre gostando de golpe. E o general Mourão tem uma facilidade para isso, né? Então já está querendo dar um golpinho no Bolsonaro, quer participar na frente, quer ir para a televisão, né? Quer falar mais do que deve, está querendo dar coordenação para a campanha. E o resultado disso é que é o pior possível, né? Porque você imagina só, né? Um candidato de extrema direita, desarticulado, com partido pequeno, ainda por cima, vir para ser presidente da república com um vice que já é golpista antes da eleição. Imagina o caos político que vai se montar em torno desse governo. Isso, se for o Bolsonaro presidente, nós estamos aí num segundo período Collor, no segundo período Dilma, quer dizer, encaminhando para o impeachment e aí a crise econômica vai se aprofundar, o nosso dinheiro, o nosso bolso vai minguar e as nossas chances de emprego vão piorar, os nossos filhos vão ter menos chance e o país vai entrar novamente por uma crise extensiva, extensiva, né? O PT colocou o Brasil numa desgraça e o Bolsonaro pode colocar o país numa desgraça ainda maior. Agora não mais por ele, mas pela canalice que se agregou a ele, né? Incrível, gente. Nós estamos diante de uma coisa fantástica, que é um golpe antes da eleição. Eu nunca vi uma sede de poder tão grande assim. E os filhos do Bolsonaro, eles são completamente bobos, eles são completamente tontos, eles não sabem onde eles estão metidos, né? Eles não sabem o quanto a figura do Bolsonaro já é testa de ferro desses caras que estão por trás, inclusive do economista Paulo Guedes, que tá sedento de ser o presidente, né? Porque ele já desconfiou que o Bolsonaro não consegue governar, né? Então ele quer ser o presidente. E o tanto, né? De personalidades aí, né? Desejosas do poder e a fraqueza física do Bolsonaro, junto com a fraqueza mental que ele já tinha, acentua este quadro. É uma desgraça total, gente. A gente não merecia isso. Não, a gente não merecia isso. Essa história de que temos um governo que cada povo tem um governo que merece. Não, a gente não merecia isso. A gente merecia uma situação com uma pessoa mais estável, com um partido um pouco maior, as coisas um pouco mais claras, né? Essa é a desgraça total. Escuta o que eu tô dizendo, gente. Escuta o que eu tô dizendo. Tem um golpe em curso aí dentro do do bolsonarismo. Quem cresce dentro de golpe, aí, né? Acaba sempre voltando a ele.